Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças e papais e mamães. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Hoje nós vamos trabalhar com o jogo Acerte o Objeto. Antes vamos ler o que está na lousa e depois ler o que está nesse papel? Vamos lá, crianças, porque a leitura é muito importante. Hoje vamos brincar com o jogo do Acerte o Objeto. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para lá. Essa folhinha é da apostila, tá bom? Que nós preparamos com as professoras do Jardim da Semeja onde falhas. Então vamos lá. Acerte o Objeto. Funciona assim. Os participantes da brincadeira escolhem o cômodo da casa e se reúne lá. Todos ficam por alguns minutos olhando os objetos do lugar. Depois uma pessoa é escolhida para ser vedada, colocar alguma coisa no olho. A outra pessoa escolhe um objeto daquele cômodo e coloca a mão da pessoa com a venda nos olhos, né? Para que ela tente descobrir apenas com o tato. Que objeto que ela tem nas mãos? Para ficar mais difícil, pode-se pular a partir de qualquer escolha dos cômodos. Específico e fica valendo todos os objetos da casa. Se tiver muita gente para participar, pode-se dividir em grupos. E ganha o grupo que acerta o maior número de objetos. Então pessoal, no caso, eu tenho esse tapa ao olho aqui, né? Mas pode ser um lenço, uma toalha, pano de prato, tá? Aí vocês vão colocar assim. Daí a pessoa vai pegar um objeto. Vai pegar, por exemplo, esse objeto aqui. Viu? E aí vai dar para a outra pessoa. A outra pessoa vai ver, vai sentir com o tato. Ver não. Vai sentir com a mãozinha. E aí ela vai falar. No caso, isso daqui é um lápis? Não. É uma caneta. Que caneta que é? Então pode ser assim. Tá bom pessoal? Dessa forma. E é uma caneta que eu escrevo ali na lousa. Então funciona assim, tá pessoal? Quando vocês forem sair para algum lugar, não esqueça dessa máscara aqui. Tá bom? E o álcool gel para se proteger do coronavírus. Para logo, logo, essa doença ir embora e nós conseguirmos ficar lá na nossa sala. Tá bom? Com a capacidade normal, com todo mundo estudando. Porque é muito bom estudar e aprender, faz parte da vida, não é? E eu gosto muito, tanto de aprender como ensinar um pouco que eu sei. Tá bom? Crianças, pais e responsáveis. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, curta, compartilhe e coloque nas suas redes sociais. Tá bom? Obrigado. Beijos. Amo vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Tchau.